A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG Games de volta e gurizada desta vez eu vou estar trazendo para vocês o novo trailer do FIFA 18 que é o trailer da Gamescom aí, que vai sair aí na Gamescom, que tá ocorrendo ou vai ocorrer, acho que amanhã começa, não me engano é amanhã que começa a Gamescom e já temos aí o trailer na antemão do FIFA 18, então vamos conferir para ver como é que tá. Chama o Ronaldo dizendo em campo. Bom, o que eu tô vendo aí é CGI, né mano? São... não é o gráfico do jogo, isso é notável, notável que não é o gráfico do jogo, mas tá muito bonito, velho. Movimentação dos jogadores aí, com mais dribles novos, é aquela coisa, né mano? É a jogabilidade do FIFA. Quem gosta, gosta, né? Eu não sou muito fã. O gráfico tá sensacional no trailer, né mano? A gente sabe que na hora do jogo não é assim. Isso aí é totalmente, isso aí não é o gráfico do jogo, mas a jogabilidade tá aparecendo bem, bem... bem da hora, mano. O foguetaço, mano, se for a... cara, se tivesse chute foguetaço, que é um chute no FIFA, eu acho horrível, cara. Se tivesse a explosão do cara bater e sentia a pancada ali, tá ligado? Aquela... pegar e bater e a bola já ia direto, porque no FIFA parece ter uma lentidão, tá ligado? Normalmente parece ter uma lentidão, mas a gente bate a bola e leva um tempo para chegar no gol. Ali pelo trailer a gente deu para ver, cara, que já parece ter melhorado isso aí. Se seguir fielmente ao que está aparecendo no trailer. E a gente vê ali que os gráficos não são os gráficos do jogo. Clown CGI é um gráfico feito para o trailer. Mas, velho, tá muito bonito, cara. Pelo menos a parte aí das cutscenes vão ficar espetaculares no FIFA. Agora vamos esperar se realmente isso aí vai estar no jogo também. Lembrando, eu vou tentar trazer aqui também no canal algum quadro, alguma série do FIFA. Eu não sei da qual. Eu vou botar uma votação para vocês escolherem e vou ver também se vai dar visualização, né? Se vocês vão estar acompanhando, se vocês vão estar gostando de acompanhar vídeos também do FIFA. Beleza? Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. O trailer foi esse, saiu agora, acho que faz uma hora atrás. Na verdade, quando eu estiver postando esse vídeo, a gente vai ter feito já umas três horas que saiu. Enfim, se você não conhecia o canal ainda, se inscrevam. Não se esqueçam, aqui é canal de futebol. Tanto o PES quanto o FIFA ou se sair qualquer outro futebol aí, também vamos gravar, tá ligado? Então, é isso aí, gurizada. Deixa o like para fortalecer e continuar trazendo vídeos desse estilo, beleza? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! Fui!